Seção 2ª. Demissão da Carteira. Artigo 14. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida pelas Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Parágrafo único. Inexistindo convênio com os órgãos indicados ou na inexistência destes, poderá ser admitido convênio com sindicatos para o mesmo fim. Artigo 15. Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará as declarações necessárias. Artigo 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, além do números, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho e os de interesse da Previdência Social, conterá. Artigo 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, 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 CTPS. Artigo 16. Fotografia, de frente, modelo 3D. 4. Inciso 2. Nome, filhação, data e lugar de nascimento e assinatura. Artigo 17. Nome, idade e estado civil dos dependentes. 4º. Número do documento de naturalização ou data da chegada ao Brasil, e demais elementos constantes da identidade de estrangeiro, quando for o caso. Parágrafo único. A Carteira de Trabalho e Previdência Social. CTPS será fornecida mediante apresentação de a. Duas fotografias com as características mencionadas no inciso I. b. Qualquer documento oficial de identificação pessoal do interessado, no qual possam ser colhidos dados referentes ao nome completo, filiação, data e lugar de nascimento. Artigo 17. Na impossibilidade de apresentação, pelo interessado, de documento idôneo que o qualifique, a Carteira de Trabalho e Previdência Social será fornecida com base em declarações verbais confirmadas por dois testemunhas, lavrando-se, na primeira folha de anotações gerais da Carteira, termo assinado pelas mesmas testemunhas. § 1º. Tratando-se de menor de 18 anos, as declarações previstas neste artigo serão prestadas por seu responsável legal. § 2º. Se o interessado não souber ou não puder assinar sua carteira, ela será fornecida mediante impressão digital ou assinatura rogo. Artigo 18. e 19. Revogado. Artigo 20. As anotações relativas à alteração do Estado Civil e os dependentes do portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas pelo Instituto Nacional de Previdência Social e NPS, e somente em sua falta, por qualquer dos órgãos emitentes. Artigo 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço destinado a registros e anotações, o interessado deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a série da anterior. Artigo 22 a 24. Revogado. Artigo 22. 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 Revogado 22. Revogado.